Música Ela é uma cara querida da nossa emissora E por isso mesmo não podia perder Esta oportunidade de estar aqui Olá Gabi Olá, tudo bem? Olha, antes de começarmos Estávamos aqui a aquecer a voz Como é que era? Toda uma preparação Tem que ser, tem que ser Para estarmos aqui Para falarmos sobre a tua carreira A tua belíssima carreira Para quem ainda não te conhece Tu já foste bailarina e atriz do Hora do Far Como é que tu recordas esse momento? Foi um dos melhores momentos da minha vida Que eu pude me realizar como bailarina Que era meu sonho Desde criança Eu trabalhei na Record Mais de 14 anos E poder trabalhar ao lado do Rodrigo Faro Que é super divertido No Dança Gatinho Que foi um sucesso, né? Dança Gatinho, dança Dança Gatinho, dança Então foi incrível Poder atuar também como atriz nos quadros Para mim foi Uma das coisas mais incríveis da minha carreira Muito bem Mas não foi só o único programa Que tu participaste da nossa emissora Recentemente estiveste na Grande Conquista Na segunda temporada da Grande Conquista Como é que foi toda a experiência? Foi um grande aprendizado Eu adorei passar por isso Porque realmente é um desafio Eu queria muito poder saber Como que era um reality E em dois dias Eu vi como funciona Gente, um dia Dentro de um reality Confinada Sem contato com ninguém Parece uma eternidade Então não é fácil Só os fortes sobrevivem Exatamente Mas o que te levou a desistir Foi a tua saúde mental Querias ter a tua paz Tu não és uma pessoa muito conflituosa Qual a importância de também passar Essa mensagem para o público A importância de estarmos bem? Sim, com certeza Porque pelo menos Eu acredito que nem tudo é dinheiro Nem tudo é status Eu sempre priorizei muito A minha saúde física A minha saúde mental E pensando principalmente Na minha saúde mental Que eu desisti do reality Enfim, pensei mesmo na saúde E eu acho que saúde, gente É a maior riqueza que nós temos E a gente tem que priorizar É verdade E para quem te acompanha Nas redes sociais Conseguimos perceber Essa tua energia A mostrar aquelas dicas básicas E super fundamentais Para o bom funcionamento Tanto físico como mental O que é que as pessoas Podem esperar mais de ti? Olha, gente Eu sou energia pura Eu não paro Como dizem os meus amigos Eu tenho um rodinha no pé E o movimento para mim Faz parte da minha vida Eu trabalhei anos Como dançarina Então acho que a gente Tem que sempre acordar grato Ser feliz Cuidar do corpo Sim, tem que movimentar o corpo Porque assim Temos diversos ossos Músculos Articulações Para serem cuidados Tratados Então eu não me conformo Em ver as pessoas Estão sedentárias Então eu sou formada Da área da saúde também Então o meu propósito Hoje em dia É agregar valor Incentivar as pessoas A se cuidarem Realmente E já tinhas estado Cá no Algarve Não, é a primeira vez E fico feliz pelo convite Ainda bem Nós chegamos muito felizes Porque hoje A Gabi Vai se divertir aqui Nestes divertimentos maravilhosos E ouvi dizer Que também vais sambar Será que eu sei sambar, gente? Eu acho que sabes Mas isso não é para agora, pois não? Não é para agora, pois não? Não, agora não Eu não sei Fiquem aqui Que vocês vão saber Se eu sei sambar ou não Ok, ok Então fico em brinco Obrigada Gabi Foi um gosto estar a conversa contigo Eu que agradeço E vamos aproveitar Opa, só se for agora Bora Bora Obrigada 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 Obrigada